Oi gente, mais um vídeo aqui pro canal e hoje vamos falar da Epulare, essa marca que vocês já conhecem, a gente já ama por aqui E eu tenho 3 minutos pra mostrar pra vocês que é lançamento, hein? Aproveitando que estou de férias, tô usando essas peças por aqui Um vestido polo, olha que gracinha Esse vestido, gente, super confortável que eu tô usando de rasteirinha Aquela peça, ele é um tecido de piquê igual o paniza polo mesmo E olha que graça que fica no cu Olha que peça gostosa pra gente passar o dia Aí você pode usar com uma sandália de solto bloco Você pode usar de tênis, fica super legal Jogar uma jaquetinha jeans Enfim, gente, um look confortável e super bacana pra você arrasar de Epulare Demais, né? Lembrando que tem site e tem cupom de desconto também que eu já vou deixar aqui pra vocês Olha que bacana, gente Fone de ouvido pra você que quer fazer um exercício, quer tá ouvindo alguma coisa E tem essa passagem, ó, pro fio, tá vendo? É um furo estratégico Porque tem bolso pra você guardar o telefone, ó Tem o TF6 pânico todo Tem bolso pra você guardar o telefone E aí se você quiser usar com... Se não, você vem, tira, tá vendo? E fica como se fosse um... Um detalhe, né? É como se fosse pra colocar um botão, né? É como que fala? Um encaixe de botão, ó Tá vendo, ó? É uma casinha de botão mesmo E aí, esse look da Epulare, gente, tá uma graça Ele tem short por baixo, ó O short com o mesmo tecido mais encorpado da cintura E olha que graça o look quando for Eu tô de rasteirinha É um look pra você usar nas férias Pra você usar... Nossa, correntinha Pra você usar... É... Pra fazer caminhada Pra fazer exercício Vocês já conhecem Epulare e sabem da qualidade, né? Lembrando que... Ô, senhor Lembrando que tudo tem proteção E olha o detalhe dessa blusinha, gente Ela tem um tule transparente Olha Mas é um transparente leitoso Então não aparece Uma graça, né? Epulare arrasa demais Olha esse look que graça, gente É blusinha branca Ela tem esse detalhe aqui, ó Eu amo essa blusinha Que dá pra usar muito Essa saia calça Com texturas totalmente diferentes Ó, ela tem detalhes nas laterais A sainha por cima Daquele tecido que seca rapidinho Com o fator UV50 Bolso E temos aqui... Cuidado, a gente precisa não cair na piscina E temos aqui Um cos mais alto, ó Que afina super a cintura, tá vendo? E dá pra você usar de top Fica muito legal Demais, né? Ó Epulare pra vocês Tem cupom de desconto Cupom RENATA Usem pra vocês terem desconto Dá uma espiada no site Que eu tô deixando aqui Mas na descrição também tem link Direto pro WhatsApp Porque se você tiver alguma dúvida Eles até tem Beijos Deus abençoe E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau